O Siqueirinho é de polo aí, todo animado, né? Toquinha ali do time dele e tal. Porque hoje, né, Siqueira, volta o Campeonato Paulista, sem torcida, lá na nossa arena curtinha. O Coringão pega lá o time do Edi Polo. O Edi tá ali todo animado. Mas, meu amigo, vou te falar só uma coisinha. Não se empolga, não, que é no mínimo 7x0 hoje pro Coringão. Vai, Corinthians, Siqueirinha! Beijo no coração! Tchau, Edi! Pó, 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 pó. Tá faltando agora pra ver o problema de escutivo. Não é? Tira! Pela primeira vez que eu ouço... Me perdoe a ignorância. É a primeira vez que eu ouço que o movimento LGBT tá ajudando uma pessoa que realmente precisa agora. Parabéns a vocês. O que depender de nós ajudaremos, não tenham dúvida, pra trazer o corpo da moça da Mayara para o Brasil. Pra que a família possa ver lá e se reputar. É a primeira vez. Siqueira, porque você não conhece a história. Realmente, eu sou ignorante. Nunca chegou a mim. Só chega... É Manoela, né? Eu ouvi falando Mayara. Ele chamou ela de Mayara no início da reportagem. Tá? Confira aí. Porque ele não tá falando besteira. Então, é na hora que eu digo, tá aí o movimento LGBT fazendo o papel, em vez de tá... Porque tem gente que usa essas siglas pra fazer papagaiada. Aí ninguém aceita. O Brasil não aceita. O cidadão do bem não aceita. Mas existe realmente aquele que defende a classe, os amigos. Aí ele merece o nosso respeito. Total. É Manoela. Então, foi o... Ele tá empolgado com o time dele. Ele é empolgado com o jogo, né? Só pra... Agora pode perguntar o nome do jogador. Tudinho dos homens, que ele sabe. Tudinho. É, não erra um. Sabe? Porque o cara parada na frente da televisão pra ver um... São 22 jogadores, né? Jogando. 22. Correndo atrás de uma bola com o dinheiro que eles ganham. Eu já dava uma bola a cada um. Diz, olha, tome. Vai pra casa. Acabou-se. Não é? Ah! Eu gosto de luta. Dois cabas, não tapa. Pá! É, luta livre. É, é, é. Nipom. Nipom por cima da cara. Pá! Vale tudo. No sangue. Pá! Voou o dente dele. Nossa! É! Nariz quebrou a venta. Quebrou a urea rasgou. Aí eu digo, aí é luta. Aí é luta! É! Entendeu? Comecei esse negócio de chave de roda. É, é, é. Tá bom. O juiz já entra atrapalhando. Eu digo, sai. Sai. Deixa aí. O povo é pra atrapalhar. O juiz dizia, sai do meio. Deixa eles brigando. Deixa eles se resolverem. São dois adultos. Não é? São dois adultos. Estão aí porque querem. Eu subi com o microfone. Você tá aqui à força. Não, tá não. Pronto. Quer lutar de novo? Quero. Você, quer entregar seu cinto? Quer voltar pra casa? Não, quer lutar. Pau! Saía. É. E pau, pau, pau. Até morrer. Quem morrer perde. Êêêêêê! E aíêêêêêêêêêêêêêêêêêêê!